Então tem esse aqui, ó, tem um border collie que é bonzinho, mas de vez em quando vira chave e morde. Recebi uma outra aqui também, ó, meu cachorro é um amor, mas na rua se transforma e está ficando cada vez mais difícil. Pois é. Tem uma ótima aqui, ó, também, que é esse aqui, ó, o pastor americano que já sabe alguns truques, senta, deita, dá a pata, mas é impossível passear porque avança em motos e carros. Dureza, né? Tem essa aqui também que é a melhor, eu acho. Eu tenho um pastor de chat no filhote, com 90 dias, já aprendeu ou não, mas não respeita e faz xixi no lugar errado. Pode me ajudar? Sim, posso te ajudar. Mas você reparou numa coisa, que em todas essas questões, que talvez você também esteja passando por isso, todos esses são cachorros inteligentes, bonzinhos, lindos, fofos, cheirosos e maravilhosos e gostosos, mas tem sempre esse mas pra dar uma estragadinha no final, né? E aí isso eu recebo todo santo dia, assim, eu fico pensando como é que as pessoas aguentam, como é que elas simplesmente aceitam que o cachorro é tudo isso de lindo mas. Mas, esse mas é um soco no estômago. E aí esse mas vai rolando um ano, dois anos, sete anos, né? Enfim, como que a pessoa aguenta, por exemplo, viver uma vida em que ela não sabe se o Zezinho vai aprender a fazer xixi, quando vai aprender, se um dia ele vai parar. Como que as pessoas conseguem sair pra fazer um passeio com o cachorro, bonzinho ou mauzinho, e não saber se ele vai avançar, viver com essa insegurança, se vai avançar em alguém, ou sempre muito tenso, muito estressado, porque pode avançar num carro, uma moto, passar um ciclista perto, né? Como que as pessoas conseguem viver com esse massa, essa pulga atrás da orelha, né? Pulga atrás da orelha. Você contrataria alguém pra trabalhar pra você que é currículo espetacular, super competente, dedicada, mas tem dia que pode ser que não vá trabalhar e não vai te avisar. Você contrataria essa pessoa, né? Por quê? Só porque você tá pagando essa pessoa pra trabalhar? Ah, não é sobre o pagar, não é sobre o dinheiro, é sobre a confiança, né? Sobre ter segurança, sobre você poder ter uma vida legal com o teu cachorro, poder contar com algum grau de confiança e segurança dos comportamentos do seu cachorro, pra que você consiga fazer com ele as coisas que você quer, ir nos lugares que você quer, levar pra viajar e tudo mais. Então a pergunta é, eu não sei como é que você consegue, queria saber, né, se é o teu caso, como é que você consegue viver com todos esses más, assim, na sua cabeça. E eu não sei, assim, se pra você já deu, mas pra todos os meus alunos, chegou o momento do basta, entendeu? E aí eles falam, cara, não dá mais pra continuar com esse más. Esses alunos entenderam que a vida sem esse más, depois de tudo, é muito melhor, é muito mais feliz, é muito mais tranquila. E aí enquanto esses cachorros do más fazem com que os tutores se sintam inseguros, com medo, frustrados, sempre nervosos, os meus alunos têm cães dos quais eles se orgulham. Então se você também cansou desse más, que vem depois de tudo de bom que você fala do seu cachorro, tem um convite pra te fazer, tem um link que vai aparecer em algum lugar da tela, você clica nele, vai se inscrever, pra participar de um evento gratuito que tá pra acontecer já, tá? Fica de olho aí pra você não perder as datas das aulas. E nesse evento, com as três aulas ao vivo e gratuitas, eu vou te ajudar a construir as novas memórias da vida que você vai viver com o seu cão. Eu sou o Kleber, adestrador, pai da Wendy, criador do canal Dogs for Fun, e há sete anos eu trabalho com adestramento, e eu posso te afirmar com toda certeza, não importa o tamanho do problema que você tá vivendo aí, o adestramento hacker, que é a metodologia que eu entrego há anos pros meus alunos, resolve todo tipo de problema que você esteja enfrentando. E mais ainda, o adestramento é tão hacker, mas tão hacker, e vai tão fundo nas memórias, que em menos de 30 dias você vai deixar de ficar pensando nesses problemas que você tá vivendo hoje aí com o seu cachorro. E é um adestramento tão hacker, mas tão hacker, que se você tem um filhote, é o momento perfeito pra você, porque você já começa a construir as memórias que vão evitar problema de comportamento ao longo da vida com o seu cachorro. Então se você quer fazer, como os meus alunos, que deram um basta nessa história do MAS, e quiser começar a hackear desde já o cérebro e o comportamento do seu cachorro, pra que juntos vocês possam construir as memórias de comportamentos que vão tornar a tua vida muito mais fácil, muito mais leve, muito mais prazerosa ao lado do seu cão, e fazer dele um cachorro mais obediente, comportado, previsível, e que te dê orgulho, sem o MAS no final, tudo isso de uma forma simples, fácil e rápida, tudo que você tem que fazer é preencher o seu cadastro, no botão que vai aparecer, confirma o teu e-mail depois de preencher os dados, responde a pesquisa pra eu poder te ajudar, pra eu poder te acompanhar, entender o teu caso. Então você vai preencher esse cadastro, vai confirmar no e-mail que vai chegar pra você lá, depois vai chegar um e-mail com uma pesquisa, pra você me falar dos MAS do seu cachorro, e assim eu vou poder te ajudar. E como as aulas estão chegando, batendo na porta já, você não deixa de prestar atenção nos teus e-mails lá, coloca como favorito, me adiciona lá como seu melhor amigo, o cara que vai te ajudar a resolver os problemas do seu cachorro, ou evitar que problemas venham a acontecer no futuro, pra que você tenha uma vida verdadeiramente boa com o seu cachorro, sem ter aquele MAS no final de tudo, atrapalhando as suas histórias. Então clica aí, se inscreve, vem participar do evento As Novas Memórias da Vida com o Seu Cão.